O lugar mais alto pra se estar, Senhor, é aos Teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas cerco, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas cerco, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Pois, pois porém é importante pertinho ao que ganhei os teus. Obrigado.